Oi, eu sou a Rebeca, você está no canal do Nebula, e hoje eu vim responder a pergunta que está pairando na internet essa semana, que já causou um certo fusoê, que é, afinal de contas, quem pode criticar o filme da Capitão Marvel? Antes de começar, se você já conhece o nosso trabalho, não se esquece de se inscrever, e depois que você assistir o vídeo, comentar e deixar um joinha. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, www.nebula.co, é onde a gente publica os nossos textos, Nebula com dois L's. Bom, essa semana teve a cabine da Capitã Marvel aqui em São Paulo, que na verdade a cabine nos Estados Unidos saiu na semana passada, então desde a semana passada a gente está vendo alguns críticos falando sobre o filme no Twitter, e no Facebook, e nas suas redes sociais de maneira leve, até porque a maioria deles assinou, a maioria deles, né, quem foi na cabine precisou assinar um documento dizendo que só vai publicar coisas a partir do dia 5. E toda vez que a gente tem um filme que é dirigido, principalmente um filme nerd, que é dirigido por uma mulher, que são muito poucos, ou que é estrelado, protagonizado por uma personagem feminina, ou por uma minoria, como por exemplo, Pantera Negra, sempre vem aquela questão de, tipo, quem pode fazer a crítica, porque, e é muito engraçado, porque essa é uma questão que normalmente é levantada por pessoas que são brancas, ou por homens brancos, cisgêneros e heterossexuais, e essa pergunta, ela normalmente vem como uma defesa, né, como quase, como se fosse um escudo, antes de falar qualquer coisa, ou depois de ter falado alguma coisa, e a gente, e ter recebido críticas, porque, de repente, fez um comentário machista, ou um comentário racista sobre o filme, etc. Então, logo pra começo de conversa, deixa eu dizer que qualquer pessoa pode criticar a Capitã Marvel, qualquer pessoa pode criticar Mulher Maravilha, Pantera Negra, Aquaman, ou Caça Fantasmas, Star Wars, seja qual for o filme, não é só mulher que pode criticar um filme dirigido e estrelado por mulher, assim como não é só homem que pode criticar um filme que é dirigido e estrelado por homem. Algumas pessoas que estiveram na cabine comentaram que viram homens nerds, brancos, heterossexuais, cis, que a gente chama de homem nerd padrão. As pessoas saíram do filme criticando, fazendo picuinha, reclamando de coisas que não faziam sentido, ou achando pequenos problemas dentro do filme que, de acordo com as outras pessoas, não faziam sentido. Esse tipo de comentário gerou algumas reações, inclusive minha, no Twitter, levantando a questão de que é muito engraçado, como quando a gente tem um lançamento desse tamanho, esse nerd padrão, que é um nerd padrão, que tem a tendência de ser, sim, machista, e tem a tendência de ser, sim, racista, acaba sempre se entregando quando a gente tem um lançamento desses. Falar isso não é atacar homens nerds de maneira geral. É atacar homens nerds padrão, que são racistas e machistas, ou que reproduzem esse discurso, mas que ao invés de pesquisar e estudar e, de fato, entender qual é o problema desse discurso, continuam reproduzindo isso. Então, se você foi assistir o filme e você não curtiu o filme, e você viu problemas no filme, e você não é um nerd que reproduz discurso machista e racista, então você não precisa se doer com esses comentários, porque não é sobre você. E esse é um dos problemas que a gente tem quando a gente fala sobre homens de maneira geral. Se a gente comenta que homens são machistas, ou que homens têm um comportamento machista, as pessoas se doem no nível pessoal. Ou seja, mesmo se você é um cara de gente boa e etc., porque você não sabe dividir aquilo que é a sociedade e aquilo que é você, você acaba levando isso para o pessoal. E deixa eu deixar bem claro, desde já, que é muito diferente fazer uma generalização sobre um comportamento masculino relacionado ao machismo, ou um comportamento de uma pessoa branca relacionado ao racismo, do que fazer uma generalização de um comportamento feminino, ou de um comportamento não branco, de um comportamento de uma pessoa negra, de um comportamento de uma pessoa asiática. Porque o homem nerd branco, heterossexual, esse gênero, ou a pessoa branca, ela não sofre com preconceitos estruturais, ela não sofre com machismo estrutural, ou com racismo estrutural, ou LGBTfobia estrutural. Ela não é oprimido de maneira geral na sociedade. E não ser oprimido não é uma coisa ruim, gente. Sabe, quando a gente fala sobre privilégios, a gente não está falando que uma pessoa é ruim porque tem privilégios. Não, é só que privilégios são uma coisa que devia ser de todos, e não só de um único grupo. Então, para resumir, se você não é um cara nerd, heterossexual, esse gênero, e branco, machista, racista, ou que tem um discurso desses, e se você está aberto a conversar com as pessoas que sofrem com racismo, com machismo, ou com LGBTfobia, então, tá sussa, esse comentário não é sobre você. Eu acabei falando dois tópicos num só, que eu também tinha se preparado para falar sobre a generalização, mas vamos tocar o bonde, então. Beleza, você assistiu Capitã Marvel, Pantera Negra, Mulher Maravilha, etc, etc, e não curtiu o filme. E você vai escrever a sua crítica, filmar a sua crítica, falar com seus amigos sobre isso. Tá tudo ótimo, porque você não é obrigado a gostar de absolutamente tudo, assim como eu não sou obrigada a gostar de absolutamente tudo, assim como ninguém é obrigado a gostar de absolutamente tudo, enquanto algumas pessoas amam uma série, outras veem problemas naquela série, enquanto outras pessoas odeiam uma série, outras amam essa série. Ou filme, ou quadrinho, ou joguinho, ou seja lá o que for, livro, etc. Mas uma coisa que é importante você parar para pensar é quais são as críticas que você vai fazer a esse filme, e de onde vêm essas críticas, onde elas são sedimentadas. Porque, infelizmente, por mais que nós sejamos pessoas conscientes, por mais que nós sejamos pessoas preocupadas com os outros, preocupadas com causas sociais, preocupadas com representatividade ou diversidade, não importa o seu nível de desconstrução, infelizmente a gente vem com uma programação que é racista, que é machista, que é misógena, que é LGBTfóbica. E é uma coisa que a gente precisa lutar contra diariamente. E exatamente essa programação acaba influenciando as nossas opiniões, as nossas visões, e o modo como a gente vê a qualidade de uma coisa ou não. Por exemplo, um filme que é dirigido por mulher, ou que é estrelado por mulher, ou que é estrelado por uma minoria, é étnica, ou que é estrelado por pessoas LGBT, se bem que no universo nerd é muito difícil isso acontecer, eu acho que só tem séries mesmo. São filmes que vão ser cobrados uma qualidade muito acima do que um filme estrelado por um cara branco, mediano, vai ser cobrado. Por exemplo, O Homem-Formiga é um filme que vai ser muito menos cobrado do que Capitã Marvel, estrelado por um ator ok, que faz o mesmo papel faz 30 anos, até porque ele nunca vai envelhecer, mas ele faz o mesmo tipo de papel desde que ele começou a carreira. Qualquer filme que é feito por mulheres, ou que é feito para mulheres, ou que é estrelado por mulheres, ou por minorias étnicas e LGBT, eles vão ser cobrados a um grau de qualidade que a gente nunca vai ver ser cobrado num filme estrelado por um homem, escrito por um homem, dirigido por um homem, focado em personagens masculinos. Por exemplo, vai sair Mulher Maravilha 2, acho que no ano que vem, eu acho que no ano que vem. E a gente teve aí o quê? Três filmes do Capitão América, três filmes do Homem de Ferro, três filmes do Thor. Quando sair Mulher Maravilha 2, a gente vai colocar esse filme num nível de exigência, a gente vai exigir dele, e por eu falar, e quando eu falo a gente, é porque mesmo eu, que sou desconstruída, que sou feminista, que estou aqui falando sobre o feminismo, sobre representação feminina, há seis anos na internet, mesmo eu vou inconscientemente esperar desse filme uma coisa muito maior do que eu esperaria de Thor 2 ou de Homem de Ferro 2, sabe? Do que eu esperei de Homem e Formiga 2. Eu não estou dizendo para você abaixar o seu patamar de qualidade, não. Eu só estou dizendo para você levar em consideração, realmente pensar se o seu patamar de qualidade, se você não sobe ele um pouco, se você não exige que um filme seja excelente para que você diga que ele é ok. Porque é muito comum isso. Um filme precisar ser 100% sem erros, se ele for estrelado por mulheres ou dentro desse padrão de mulheres e minorias étnicas e LGBTs, para que os críticos considerem ele ok. Mas ok, vamos voltar. Você tem críticas ao filme, tá tudo bem. Susto ter críticas ao filme. Mas além de pensar nessa questão de qual nível de exigência que você está fazendo de um filme que é estrelado por um personagem feminino e se é o nível de exigência que está vindo só porque ele é uma personagem feminina, você também precisa pensar onde estão sedimentadas essas críticas. Porque como eu disse um tempo atrás, são coisas que a gente traz com a gente e que não necessariamente a gente faz de maldade. Muito pelo contrário, a gente sabe que a maioria das pessoas não é um gargamel, não é um grande vilão que está atrás da tela de um computador querendo criticar as pessoas e querendo botar as pessoas para baixo. Não, mas infelizmente a gente tem preconceitos que vem enraizado na gente que é da nossa criação. Se eu sou mulher, se eu sou um cara, se eu sou uma pessoa não binária, não interessa. A gente tem essas coisas dentro da gente e a gente precisa quebrar o tempo inteiro isso. E a gente precisa quebrar porque ninguém é igual. E se a gente quer ficar de boa na sociedade, todo mundo precisa estar de boa na sociedade. E essa é a parte mais difícil porque é uma parte que você precisa realmente olhar para dentro de você e fazer essas perguntas. E eu vou dizer, não é fácil porque eu sou mulher, só que eu sou branca, eu sou heterossexual, eu sou cisgênera, eu fui criada na classe média, então sim, eu tenho muitos privilégios. E é muito difícil quando você faz uma coisa, quando você lê uma coisa, ou quando alguém te fala alguma coisa e você de cara se dá conta desse privilégio ou de cara você se dá conta desses preconceitos que vêm dentro de você, não é fácil. Porque ninguém quer admitir que a gente tem coisas ruins. Mas isso não quer dizer que a culpa é minha, especificamente. Isso quer dizer que eu preciso trabalhar isso. Uma das coisas que eu vi que as pessoas reclamaram, uma das coisas que me falaram que as pessoas, uma das coisas que as pessoas reclamaram sobre Capitã Marvel, não se preocupe, eu não vou estar em spoiler, sobre a mensagem, etc. E de novo, isso também aconteceu com Mulher Maravilha, sobre a mensagem, ser uma mensagem muito feminina, ou ser uma mensagem unicamente pensada para mulheres, ou uma história de superação, que só tem a ver se você é mulher, e etc. E não tem nada a ver com mais ninguém, e tal. Beleza, essa é a sua crítica. Vamos pensar sobre isso. Quando você tem um personagem masculino, e ele passa por uma história de superação, você também pensa isso? Você também pensa, nossa, mas essa é uma história muito masculina. Essa é uma história que as mulheres, quais as mulheres não vão se identificar, é uma história muito específica. Provavelmente não. As pessoas adoram dizer que somos todos humanos, e é um fato, nós somos todos humanos. Então, muitas das experiências que eu tenho, um cara vai se identificar, assim como muitas das experiências que um cara tem, eu vou me identificar, mas algumas experiências são específicas. E tá tudo bem. Mas essa sua dúvida sobre esse tema que você tá achando que é um tema que exclui homens, e etc., exclui mesmo? Ou é só porque você não tá acostumado a ter que lidar com esse tipo de tema? Ou porque você não tá acostumado a ver esse tipo de tema dentro de um filme? Uma coisa aqui que talvez ajude você a pensar se essas suas críticas elas são críticas machistas e racistas ou LGBTfóbicas, é alternar o gênero ou a etnia do personagem, do criador, de acordo com a crítica que você for fazer. Por exemplo, eu vi que algumas pessoas reclamaram que a Brie Larson aparentemente tá apática no filme, que pode ser uma crítica absolutamente justa, tá? Super tranquilo. Mas se você teve essa impressão, é importante levar em consideração algumas coisas pra tentar descobrir se a sua crítica é uma crítica justa ou se é uma crítica que vem carregada desses preconceitos. Por exemplo, fosse o Ryan Gosling, que é um ator que, venhamos e convenhamos, é um bom ator? É um bom ator, mas tende a fazer sempre o mesmo papel carrancudo, sem expressão, coitado e violento. Você teria essa mesma crítica aos filmes dele? Você viu isso em Drive? e que ele não dá um sorriso e tá sempre chateado o filme inteiro? Sabe, é importante fazer essa inversão porque isso talvez te ajude a entender de onde vem essa crítica. E, de novo, se você se der conta de que, hum, pô, tá, é uma crítica que veio sim carregada desse preconceito que eu não queria ter, mas que tá aí, tá tudo bem, cara. Você não é uma pessoa ruim. Você só precisa realmente parar pra pensar sobre isso. No fundo, a única coisa que a gente pede pra que os críticos e pra que as pessoas que vão fazer críticas ao filme, etc, filmes que são estrelados por mulheres e filmes que são estrelados por outras minorias, é realmente olha pra sua crítica e olha pra dentro de você e se pergunta isso é uma crítica que eu faria pra um filme que fosse estrelado por um cara? Isso é uma crítica que eu faria pra Homem de Ferro? Isso é uma crítica que eu faria pra Thor? Que eu faria pra Capitão América? Pra Batman? Sabe? Eu faria isso? Sim ou não? Sabe? Isso... Essa crítica dela ser apática isso vem do fato de que ela realmente não foi uma boa atriz ou ela vem do fato de que eu esperava que ela sorrisse mais? Sabe? E de novo, se você chegar à conclusão de que é porque você esperava que ela sorrisse mais é porque você estava esperando uma representação feminina que fosse mais leve que fosse mais fofa que até fosse mais amorosa como por exemplo é o caso da Mulher Maravilha tá tudo bem sabe? Tipo pode ser só porque essa não é a personagem então talvez você realmente não curta esse tipo de personagem ou talvez você realmente não estiver esperando por isso sabe? Mas é importante saber da onde vem isso sabe? É importante porque só assim a gente vai realmente ter um lugar em que as críticas vão realmente ser críticas fundamentadas em qualidade e não só em opiniões pessoais que não sejam carregadas de preconceitos de racismo de machismo de misoginia de LGBTfobia Ok, chegamos na parte final do que eu queria falar e essa aqui é uma parte que vai ser um pouco complexa porque algumas pessoas não gostam de receber crítica e a real é que tipo receber crítica não é fácil tá? Não é fácil eu trabalho recebendo crítica o tempo inteiro então realmente é uma coisa difícil e existe a diferença entre você receber uma crítica que é simplesmente viu e você receber uma crítica que é construtiva críticas construtivas também são difíceis de receber mas são muito bem-vindas Então beleza a gente tem aí alguns criadores de conteúdo algumas pessoas alguns críticos que não curtiram Capitão Marvel que não vão curtir Capitão Marvel que vão falar que o filme não é tão bom que vão querer cortar o hype das pessoas e tá tudo bem porque é a opinião deles mas ok digamos que você é uma dessas pessoas vamos olhar pra trás e vamos analisar então o que você achou de Pantera Negra quais foram as críticas que você tinha ao filme o que você achou de Mulher Maravilha quais foram as críticas que você tinha ao filme o que você achou de Caça Fantasma quais foram as críticas que você tinha ao filme o que você achou dos últimos Star Wars quais foram as críticas que você tinha ao filme porque uma coisa é você não gostar de um filme e de alguns elementos do filme a outra coisa é você não gostar e ter críticas muito similares a filmes que fogem do padrão masculino branco, heterossexual e cisgênero se você tem esse padrão se você tem esse padrão de não gostar de filmes que são estrelados ou dirigidos ou protagonizados ou qualquer coisa que envolvam minorias mulheres de maneira geral então talvez você tenha sim um problema talvez você esteja sim carregando dentro de você um racismo uma misoginia uma LGBTfobia um machismo que talvez você nem saiba mas que é importante você saber e é importante você desconstruir eu não estou dizendo que você é uma pessoa ruim eu estou dizendo que esse talvez seja um momento para você pensar sobre isso e para você mudar isso dentro de você então sim se você é uma dessas pessoas que está carregando todos esses negócios que não gostou de Capitão América ou que não gostou de Pantera Negra que não gostou de Mulher Maravilha de Castas Fantasmas dos filmes de Star Wars você sempre tem uma crítica a um filme que é estrelado por uma minoria então sim você vai ser criticado porque esse é o padrão que você me apresenta se você gosta de todos os outros filmes ou a maioria dos filmes que você gosta são filmes estrelados por homens brancos héteros sexuais cis e quando aparece um filme que foge desse padrão você não curte então desculpa eu estou vendo sim um padrão e é um padrão seu e é um padrão que reproduz machismo e misoginia e LGBTfobia e racismo de novo você pode mudar isso saca você pode pensar sobre isso e se você está se dando conta disso agora ou se você resolveu que agora você quer realmente encarar isso você quer realmente lidar com isso beleza manda ver entendeu pesquisa vai atrás conversa com amigos seus que você acha que é ok conversar com eles sobre isso mas se você sabe disso e se as pessoas estão te falando disso há anos e você escolhe ficar pessoalmente ofendido no lugar de crescer aí meu bem o problema é com você e aí sim você está sendo machista você está sendo racista e você está sendo LGBTfóbico porque é uma escolha que você fez então não interessa no final se eu vou pegar na sua mão se o seu amigo vai pegar na sua mão e vai falar olha você não gostou de Pantera Negra você não gostou de Mulher Maravilha você não gostou de Capitã Marvel de Caça Fantasmas e etc e são só desses filmes que você não gostou e as suas críticas são machistas e racistas por causa disso disso e disso ou se você eu ou outra pessoa que vai estar rindo da sua cara na internet ou que vai estar te criticando abertamente ou se vai ser uma pessoa que vai chegar xingando na sua timeline não vai fazer diferença porque quem não está aberto para discutir quem não está aberto para melhorar para crescer não está então não interessa se eu vou ser didática até o último dia da minha vida ou se eu vou chegar te dando um pedala de informação você não está disposto a mudar então não bota a culpa nos outros não leva isso para o pessoal lida com as suas decisões lida com as suas opiniões e lida com seus preconceitos mas é isso gente eu queria gravar esse vídeo porque também é importante você saber que muitas vezes as pessoas não vão ter paciência tipo ontem quando durante o dia de ontem que foi a cabine da capitã eu fiquei ontem eu gravei esse vídeo na quinta enfim no dia que foi a questão inclusive soltei um vídeo que eu já estava para gravar foi na quarta-feira que eu soltei o vídeo do confissões de uma feminista nerd exausta eu comento sobre isso e é um dia que eu estava super irritadiça que eu estava bastante passiva agressiva e que eu fiz vários comentários gargalhando nas internets da vida e vai ter dias que eu vou estar extremamente didática e que eu vou perder horas no meu dia fazendo uma thread ou escrevendo um texto ou gravando um vídeo para didaticamente pegar na mão das pessoas e explicar porque isso é um problema vai ter dias que eu vou gargalhar loucamente no story do Instagram fazer comentários e mandar indiretos no Twitter porque infelizmente ninguém 100% ninguém é uma pedra e tem dias que até eu preciso extravasar mas enfim de novo respondendo quem pode criticar a Capitã Marvel absolutamente todo mundo mas leva em consideração de onde está vindo essas críticas quais são essas críticas e por que você está fazendo essas críticas então se você curtiu o nosso conteúdo não esquece de se inscrever e ligar o sininho deixe seu comentário me diz o que você acha sobre isso se você não curtiu não tem nada que eu posso fazer sobre isso entendeu então você faz o que você quiser inclusive pode deixar o dislike que a gente não se importa mas é isso galera eu estou bem ansiosa por esse filme o hype ele é muito grande ele é muito alto assim como as minhas expectativas mas é isso a gente se vê até mais tchau 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 tchau